Estão abertas até 1º de setembro pela internet as inscrições para o 14º Prêmio Denatran, realizado para incentivar a produção de trabalhos sobre trânsito. Podem concorrer, entre outros, órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, alunos de nível médio, educadores do ensino fundamental, alunos e engenheiros recém-formados e orientadores docentes de cursos de engenharia. Informações em www.denatran.gov.br